Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui com mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, esta que é a sétima das sete palavras da cruz, desde as quatorze horas, de hora em hora, vários obreiros da nossa igreja têm falado a respeito das sete palavras da cruz. Cabe a mim agora a tarefa de encerrar essa parte e não vá embora, não. Às vinte e uma horas ainda temos um musical que foi preparado por alguns irmãos músicos da Igreja de Vila Nova. Para nossa meditação eu quero ler Lucas capítulo vinte e três, versículo quarenta e seis. Lucas capítulo vinte e três, verso quarenta e seis, onde a palavra do Senhor diz assim. Então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente este homem era justo. Verso quarenta e seis. Então Jesus clamou em alta voz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Eis que Jesus está na cruz, ele está encerrando o seu sacrifício que é apresentado a Deus por nós naquele dia da sexta-feira da paixão. Essa frase de Jesus, ela segue imediatamente a anterior que foi exposta pelo nosso irmão Rony agora há pouco. Fazendo parte, então, do brado de vitória na cruz sobre o pecado. Jesus havia dito agora há pouco, um pouquinho antes dele dizer essas palavras finais, ele diz, está consumado. E, imediatamente após, ele, então, diz, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. É a declaração da vitória de Cristo na cruz. Champlin, comentando essa última frase, ele a classifica como um grito de resignação e de entrega quando o Senhor finalmente chega ao fim da sua missão e ele se dá por satisfeito com respeito ao seu sacrifício pelos nossos pecados. Esta palavra, esta frase de Jesus Cristo na cruz, quer dizer, pelo menos, há três verdades importantes para nós. Primeiro, é que o Senhor Jesus, ele se entrega nas mãos do pai. Ele não está entregue nas mãos de Satanás, ele não está entregue nas mãos da morte, ele está entregando a sua vida e a sua morte nas mãos do pai. Antes mesmo de se entregar à morte, a sua palavra deixa bem claro para nós, como um brado de vitória, de que ele se entrega nas mãos do pai. E o mesmo pai que o havia enviado para a tarefa de ser o nosso salvador. Observe aí no texto que ele diz essa frase em alta voz. Ele não diz vencido pelo cansaço, como bem explicou para nós mais cedo nosso irmão Samuel falando sobre a frase tenho sede. Ele explorou bastante a questão do cansaço, do sofrimento, da fadiga de Jesus. No entanto, era de se esperar que Jesus não tivesse mais forças para nada. E, no entanto, ele brada em alta voz para dar força e fôlego às suas palavras finais, que são de vitória e não de derrota. Ele declara em alta voz a sua entrega ao pai. Porque o pai, em primeiro lugar, e nós temos meditado nisso nesse último mês várias vezes nas nossas meditações aqui na internet, o pai é o nosso refúgio. Lembrem-se de Davi quando ele estava sendo perseguido e ele inventou de fazer o censo de Israel. E, então, Deus resolveu castigá-lo e lhe deu três opções. Ele disse, caia eu nas mãos de Deus, porque as mãos de Deus são sempre misericordiosas. O Senhor é misericordioso. É melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos nossos inimigos. E Jesus, ele se entrega às mãos do pai, porque o pai é refúgio. Porque as mãos do pai são bondade e são amor. Porque as mãos do pai são as mãos do bom pastor que nos leva para as águas de descanso. Depois desse tremendo sacrifício da alma de Jesus na cruz, ele descansará até amanhã da ressurreição naquele túmulo. Deus não deixará faltar nada para nós, porque as mãos do pai são mãos de cuidado. São as mãos que curam a nossa alma. E essas mãos estão curando a nossa alma exatamente por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz. O Senhor Jesus, ele havia dito no capítulo 10, versículo 27 a 30 do Evangelho de João o seguinte. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu pai. Eu e o pai somos um. Entregar-se às mãos do pai é entregar-se à segurança, é entregar-se à esperança, é entregar-se à certeza de que ele cuidará de nós como sempre cuidou, como sempre cuida. Ele se entrega, em primeiro lugar, ao pai. Segundo, ele entrega-se para cumprir a vontade do pai. Desde o começo, desde o seu nascimento, Jesus havia nascido à sombra da cruz. Nós vemos isso nas palavras de Simeão. Simeão havia dito para Maria e para José que Deus havia levantado Jesus para a ruína de muitos, mas também para que ficasse bem claro que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus era ainda um bebê e a cruz já fazia sombra sobre ele. Ele viveu toda a sua vida. Ele desempenhou todo o seu ministério, indo em direção à cruz. E ninguém melhor do que Lucas mostra isso para nós. Quando no capítulo 9, no final do capítulo 9, ele diz que Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E ele disse para os seus discípulos que ele ia para Jerusalém para ser entregue aos homens, para ser perseguido, para ser maltratado, para que ele fosse morto e, por fim, ele ressuscitasse. E os discípulos se esqueceram disso, mas ele não. Ele veio para chegar àquela cruz e aonde ele está, nesse momento, terminando a sua tarefa, o seu sacrifício a nosso favor. Ele veio para salvar pecadores, dos quais, diz o apóstolo Paulo, eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15 Jesus veio para salvar pecadores. Ele veio para tratar com os nossos pecados. Ele não veio para ser um hippie. Ele não veio para ser simplesmente uma pessoa bondosa. Ele não veio para ser um espírito aperfeiçoado. Mas ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Ele veio para tratar com os nossos pecados, com as nossas transgressões, com as nossas ofensas, com tudo aquilo que nós falamos, fazemos, pensamos e até mesmo deixamos de fazer quando é o certo. E que a Bíblia classifica como transgressão, como pecado, como não alcançar o alvo da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele se entregou para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai sempre foi a primeira razão da sua vida, do seu ministério, das coisas que ele sempre fez, falou, dos milagres que realizou, das palavras que ele proferiu, das conversas com as pessoas com quem ele conversou. Sempre era fazer a vontade do Pai. E ele ficou na cruz até o fim para cumprir, para realizar, para terminar, para consumar a vontade do Pai. A vontade do Pai era que ele não perdesse nenhum dos que Deus havia entregue nas suas mãos. Das minhas mãos, ninguém poderá arrebatar. A vontade do Pai, ela é santa, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, conforme Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Mas, em terceiro lugar, o Senhor Jesus também se entregou para consumar a nossa salvação. Ao dizer que está consumado e ao dizer que entrega nas mãos de Deus o seu Espírito, ele completa a primeira parte da nossa salvação, que é o sacrifício. A segunda parte, que é a justificação, ela acontecerá na sua ressurreição. Lembra-se de Romanos, capítulo 4, versículo 25? Ele se entregou pelas nossas transgressões e ele ressuscitou para a nossa justificação. O versículo que vem a seguir, todo mundo sabe de cor. Justificados, pois, temos paz com Deus, temos acesso à graça, temos alegria na nossa esperança, até mesmo durante e atravessando as próprias tribulações, porque Cristo se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todos os evangelistas deixam claro que o Senhor Jesus não foi vencido pela morte, mas que se entregou a ela. O grito que o Senhor Jesus dá aqui, em alta voz, deixa claro que não foi a exaustão que o venceu. Marcos e Lucas nos dizem simplesmente que ele expirou após dar esse brado. Marcos, capítulo 15, verso 37, e esse versículo que nós acabamos de ler aqui de Lucas. Mateus diz que ele entregou o Espírito, capítulo 27, versículo 50. Agora, João, ele traz um detalhe a mais que não pode passar despercebido. João diz que o Senhor Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Um dos sermões mais bonitos que eu já vi na minha vida foi sobre essa palavra de João. Não foi a morte quem veio e venceu Jesus, mas foi o Senhor Jesus que voluntariamente, vagarosamente, ele se inclinou e se entregou até ela. Não foi nosso Senhor na cruz, não foi derrotado. Ele não perdeu, ele venceu. E este brado é para ele proclamar ao mundo a sua vitória. Para os olhos do mundo, tudo o que está diante dos seus olhos é derrota, é vergonha, é ignomínia, é opróbrio. Opróbrio é vergonha pública por causa de pecado. Ignomínia é aquela vergonha pública que as pessoas nos expõem e não tem onde fugir para esconder o rosto. E é sempre bom a gente lembrar que a crucificação era horrenda, ela era horrível, ela era um espetáculo muito triste de se assistir. Quando uma pessoa, quando os cidadãos de uma cidade viam uma pessoa carregando o patíbulo, a trave transversal da cruz e saindo pelos portões da cidade, essas pessoas tinham a certeza de que aquela caminhada era uma caminhada só de ida, jamais de volta. Quem era crucificado ficava pendurado na cruz até a morte. Há relatos de que uma pessoa crucificada no Império Romano ficou 28 dias vivo pendurado numa cruz. Por isso, as pessoas estranharam que Jesus morreu tão depressa, ele morreu com seis horas de crucificação. Mas ele morreu tão rápido para que a profecia se cumprisse de que nenhum dos seus ossos fora quebrado. Os ossos das pernas do ladrão à esquerda foram quebrados. Os ossos do ladrão à direita de Jesus também teve os ossos das suas pernas quebrados para que eles morressem mais depressa em função da extrema dor que isso lhe causava. Mas quando os soldados vieram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Porque a profecia havia dito que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Não foi a morte que venceu Jesus. Não foi a exaustão que venceu Jesus. Não foi o mundo que venceu Jesus. Não foi o diabo que venceu Jesus. Não foi o pecado com seu aguilhão que é a morte que venceu Jesus. Ele se entregou voluntariamente a eles por nós. E assim, ele inclinou vagarosamente a sua cabeça, dando a entender que não era a vida que estava sendo lhe arrancada a força, mas era ele que estava dando. E ele havia dito isso no Evangelho de João, um pouco mais atrás. Ele disse, olha, eu posso entregar a minha vida e eu posso reavê-la quando eu quiser. Meus irmãos, este que está na cruz, exposto como vergonha pública ao mundo, ele não teve, não tem e jamais terá vergonha de nós por quem ele morreu. Não porque somos bons, não porque somos merecedores, não porque somos capazes de muitas realizações, mas simplesmente e unicamente porque ele nos amava. Ele se entregou por nós. Não foi a morte e o pecado quem o venceram, mas foi ele que pessoalmente, voluntariamente, graciosamente se entregou a eles. E é isso que essa palavra ressalta, que a ação foi consciente e ela foi vagarosa. Ele foi vagarosamente inclinando a sua cabeça. Não aconteceu que, ao não suportar mais a dor e o cansaço, ele foi vencido e a sua cabeça caiu para o lado. Não, ele conscientemente inclinou a cabeça, porque aquele era o momento de se entregar. Não é um homem fraco e sem poder, mas é o nosso Salvador cumprindo a promessa do Pai de nos salvar pelo preço do seu sangue derramado naquela cruz. Não é o diabo vencendo o nosso Salvador, mas é o nosso Salvador nos salvando. Conran Beu, em uma das vezes que ele veio ao Brasil, ele diz que nem sempre nós percebemos a cruz como um ato da realeza de Deus. A cruz não é somente a obra sacerdotal de Jesus se oferecendo como sacrifício por nós, mas a cruz também é a obra do rei na sua realeza, na sua soberania, libertando o seu povo dos grilhões do pecado e da morte e da condenação eterna. Não é Jesus perdendo, é Jesus ganhando. Não é o fim da esperança, mas é o início de toda a esperança, porque a nossa esperança não confunde. Por que a nossa esperança não confunde? Porque o Espírito Santo nos foi dado e o amor do Pai é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Porque o Pai se reconciliou conosco. E como que o Pai se reconciliou conosco? O Pai se reconciliou conosco quando Cristo se entregou na cruz. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda ímpios, sendo nós ainda inimigos e rebeldes contra a palavra de Deus e sendo nós fracos. Vamos partir para a conclusão. As palavras de Cristo na cruz não são as palavras de desespero e de desesperança, mas são o cumprimento de todas as promessas e o raiar da luz na escuridão. Ele trouxe, em primeiro lugar, palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Ele trouxe palavras de salvação e segurança eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele trouxe palavras de cuidado e afeição. Mulher, eis aí o teu filho. Rapaz, eis aí a tua mãe. Ele trouxe palavras de angústia pelo desamparo do Pai. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A graça de Deus está ali agindo neste que sofreu o peso da ira de Deus sobre as nossas culpas e os nossos pecados. Ele traz palavras de sofrimento nas mãos dos pecadores porque ele teve sede. Mas ele traz também palavras de vitória porque ele consumou a obra que Deus lhe deu. Isaías, capítulo 53, verso 12, diz que ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Mas, além disso, ele traz uma palavra de entrega nas mãos do Pai. No final das contas, tudo, tudo, tudo está nas mãos do Pai, nas mãos de Deus. Deixa eu fazer três aplicações breves para os irmãos. Primeira, lembre-se, nessa noite de Páscoa, que Cristo se entregou por nós naquela cruz de horrores, naquele espetáculo horrível da pior pena de morte daquela época. Ele se entregou por mim, ele se entregou por você, ele se entregou pelos seus eleitos, ele se entregou por nós. Hebreus, capítulo 12, diz que ele não teve vergonha disso. Exposto nu diante da humanidade, ele não teve vergonha de sofrer por mim, por você e por nós. Nunca se esqueça disso. Essa é a base do nosso temor e é o que desperta o nosso amor por Deus. Ele nos amava, por isso ele ficou lá até o fim. Segundo, Deus aceitou o seu sacrifício por nós. Deus não aceitará outro sacrifício, Deus só aceita. E esse hebreu diz que ele se ofereceu uma vez por todas, para que todos que se aproximam de Deus possam receber socorro, misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Por isso, aproximemos-nos com sincero coração, de confiança e em fé, nesse que é o nosso sumo sacerdote mediador entre Deus e os homens. Saiba que Deus aceitou o sacrifício de Jesus por você. E terceiro, tome uma decisão. Receba a Cristo como o salvador da sua vida. Paulo nos diz que na cruz ele destruiu toda a inimizade, Efésios 2,15. Especialmente a inimizade entre nós e Deus, entre você e Deus, que era causada pelos pecados que você comete, cometeu e ainda vai cometer. Agora, ele nos convida a receber a sua obra de salvação graciosa, realizada na cruz, a nosso favor, a seu favor, a meu favor, a favor de todos nós. Aquele que não conheceu o pecado, diz Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1, Hoje, não recebem vão a graça de Deus. Hoje, receba a salvação de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saberes que creem no seu nome. Você que está assistindo essa transmissão, você que não entregou sua vida ainda a Jesus, faça isso agora, faça isso hoje. Como que eu posso fazer isso? Orando a Deus, entregando a sua vida nas suas mãos. Olha, nós estamos terminando essa série de sete meditações sobre as palavras da cruz. Mas a palavra da cruz, as palavras da cruz, não são a última palavra de Deus. Porque a ressurreição está chegando. Hoje é o dia da ressurreição. Hoje, de manhã, nós já comemoramos, no alvorecer, a salvação, a ressurreição do nosso Salvador. Ele está vivo. E ele espera de você uma resposta a tudo que ele sofreu por você na cruz. O hino 277 do nosso cenário, ele diz, Morri, morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Vamos orar. Ó Deus amado, ó Pai querido, receba a nossa oração de gratidão por tudo que Cristo fez e tem feito por nós. Receba, Senhor Deus, a nossa oração de confissão de que nós somos pecadores na tua presença e todos os dias nós o ofendemos com os nossos pecados. Mas glórias a ti por Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Receba a nossa gratidão pela Páscoa, porque foi quando o Senhor passou pelos nossos pecados e nos perdoou pelo sangue do Cordeiro Inocente derramado na cruz a nosso favor. Ó Pai, receba a nossa adoração, receba a nossa canção, receba, Senhor Deus, a nossa declaração de amor pelo Senhor que nos salvou. Em nome de Jesus. Amém. Feliz Páscoa, mas aguarde. Daqui a pouco será apresentado um musical por alguns músicos da Igreja de Vila Nova para fechar essa nossa comemoração diferente do dia da Páscoa. Deus te abençoe. Deixa eu fazer aqui, então, a bênção para todos aqueles que estão nos assistindo. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão eterna e reconciliadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre toda a Igreja de Deus espalhada na face da Terra hoje pelos séculos dos séculos. Amém. E amém. Feliz Páscoa. Deus ama você.